Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, de verdade mesmo. E aí, como foi o final de semana de vocês, os feriados? Espero que tenha sido tudo na santa paz. Olha só, e voltando hoje com o vídeo, eu já havia comentado esse assunto meses anteriores, mas o vídeo foi excluído. Então, voltamos a recapitular o seguinte assunto. É sobre as expressões, bater na porta, bater a porta e bater a porta. Vejam só, são três expressões, bater na porta, bater a porta, com A com crase, e bater a porta, A sem a crase. Você sabe usar corretamente essas expressões ao falar e ao escrever? Não sabe? Então, a professora Erika vai te ajudar, vai deixar a dica aí para você aprender e não errar nunca mais. Vai te ajudar aí na sua redação, no seu concurso, nas questões também. Fique atento e bora para... Socorro, mal acordei e já estou morrendo. E vamos lá para as dicas. Fique até o final do vídeo e não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Sem mais demoração... Vamos começar por bater na porta. Observe nesse vídeo que os policiais estão batendo na porta, com N.A. Eles estão batendo na porta. Quando alguém está batendo na porta, é com alguma intenção de abri-la de maneira brusca. Então, está batendo na porta para arrombar a porta. Olha ali que usa a brutalidade para bater na porta. Compreendeu que fácil? Agora, na hora de escrever ou de falar, bater na porta, você vai saber que você vai estar batendo ali brutalmente. Brutalmente para abrir. Ok? Fácil, né? Vamos para o próximo. Hervi, estão batendo a porta. Que delicadeza, batendo a porta. Você vira a minha casa, antes de entrar, bata a porta. Seja muito educado. Seja muito educada. Não bata a porta. Bater a porta é um sinal de falta de ética, falta de educação. Seja educadinho e não bata a porta. E então, gurizada, chegamos ao final de mais um vídeo. Mais uma dica, macete aí da gramática de língua portuguesa. Se você aprendeu, se você conseguiu compreender, deixe um like, curta esse vídeo. Também deixe o seu comentário. Gente, caso você não seja inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve. Compartilhe aí com seus conhecidos. A professora Érica vai ficar muito feliz. Olha só, gurizada, me desculpe meus atrasos nos vídeos. Eu tenho alguns problemas. Outras vezes são falta de memória do celular. Ou... Ah, acontece, né, gente? Mas eu estou aqui, eu voltei, eu estou aqui por vocês. Eu não tenho muito apoio de outras pessoas. São vocês mesmas, olha. Por isso, eu vou desejando já uma ótima semana. Beijo no coração de todo mundo. E see you. Se vemos depois.